Olha meu, o seguinte, o cara tá confiante aqui! Só porque tá no gramado é estrela agora! É, a estrelinha agora que tá aí! Vem Luan! Vá Luan! Tá na hora! No Tag de Volta e Gurizada vamos para mais um vídeo hoje de Grêmio Fluminense Provavelmente a estreia de Luan no segundo tempo, de repente, né? Os minutinhos de Luan, a volta de Jeromel Pode acontecer algumas coisas, algumas mudanças hoje Poderemos ter também João Pedro Galvão juntamente com o Luizito Soares Mas, Gurizada, antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês bem sério, tá? Aposta ganha, irmão! Vai lá aposta ganha, te cadastra, o link vai estar aqui no comentário fixado Também tem o QR Code aqui na tela Tu vai lá, te cadastra, ganha cinco pila e começa a apostar, irmão Tu começa a apostar, ganha dinheiro aí E daqui a pouco tu começa a fazer as suas apostas maiores Porém, tu pode começar com um real apenas Lá tem saque rápido via Pix E também tem as maiores cotações do mercado de apostas E a aposta ganha também é confiável e patrocina o Brasileirão Beleza? Bora que bora, vamos pro jogo Que hoje tá um dia de domingo ensolarado E provavelmente uns 42 mil aí de público na arena hoje Bora! Fala Filipão, qual é a tua expectativa pro jogo hoje? Cara, hoje a vitória do Grêmio É o começo do grande acerto do Grêmio que vai ser o seguinte, ó Vamos vencer o Flu e depois vamos classificar contra o Fla Entendeu? É o começo da nossa redenção no Otec Então, ó, João Pedro, anota esse nome João Pedro Galvão e fará a diferença Qual vai ser o jogo hoje? O seu palpite? A expectativa? Cara, palpitezinho hoje Acho que um 2 a 0 pro nosso tricolor Até digo quem acho que vai fazer gol, cara Acredito que um gol do nosso 9, né? E o outro do Vigia Santi aí, teu quase irmão Não, mano, tamo junto, mano Pegar o palpite de vocês, fala o nome da cidade que tu mora E como é que vai ser o jogo hoje, da expectativa? Meu nome é Laura Helena Sou de Cachoeirinha, acho que vai ser 2 a 1 O de quem? Do Bitello E do Soares E do Soares, isso aí E tu, teu nome, de onde fala? Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa, sou de Cachoeirinha E o meu palpite pro jogo é 2 a 0 Hoje quem? Quer arriscar? Soares e quem sabe o Luan entrando A magia de Luan Eu tava esperando a vida para Luan Acho que dá pra ser, dá pra ser É isso aí, então Olha, o seguinte, o cara tá confiante aqui Me diz aí, mano, quanto é que tu acha que vai ser o jogo hoje e contra o Flamengo? Tá confiante? Cara, hoje uns 2 a 0 Contra o Flamengo, 3 a 0 2 Soares e 1 Reinaldo Só pela raiva E o Lotto, acho que não pode entrar e fazer o crime lá com o Flamengo Tá, se entrar é head trick Tamo junto, teu nome na cidade, mano? Arthur, sou de Voti Tamo junto, valeu Arthur Falou, irmão, teu nome? Eu acho que tu fala, mano Eduardo, Cachoeirinha Cachoeirinha também, mano Cachoeirinha também, sou de rato, né? Cachoeirinha também, sou de rato, né? Eu sei, minha família é toda de Cachoeirinha Vanessa, do Pastel Ah, pode que eles estão aí? Estão aí, tudo Que massa, mano Quanto é que vai ser o jogo hoje, tu acha, mano? Hoje eu acho que vai dar 3 a 0 pro Grêmio 3 a 0? Confiante hoje Quer arriscar quem vai fazer os gols? João Pedro vai estrear hoje João Pedro vai fazer um golzinho Soares e Bitella Bitella pra recuperar a confiança que tá ali Pode, tem que ser, mano Quarta-feira vamos pro Rio? Tu vai aí, mano? Eu vou pro Rio Uou, e quanto é que tu acha que vai ser lá, mano? Cara, lá eu tô com confiança num 3 a 0 Tá com confiança na magia? É, pode ser, vai acontecer Acho que o Luan pode fazer alguma coisa lá? Acho que dá Acho que dá pra ele crescer no jogo Mostrar que ele ainda tem o futebol Porque lá no Corinthians Os caras não aproveitaram ele direito Nem no Santos Mas o Luan é muito craque Dá pra acreditar que o Luan vai voltar a jogar a bola Que ele jogava aí em 2017, 16, 15 É gênio, né? É muito craque É isso aí Vou acreditar Valeu, irmão Obrigado, mano Um abração Vem vão! Vem vão! Vem vão! Vem vão! Vem vão! Vem vão! Porra, 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 só porque estamos gravados é estrela agora, né? É a estrelinha agora que tem isso. É, pessoal, esse é o Will Duarte aí, que larra, hein, Felipão? Não, é assim, né, cara? O cara vai lá, vai no Papo Topeiro, joga um fimpinha com a gente, vem de boa, pisou no gramado da arena do meu, já era, só medo, não quis nem falar com a gente. Esse é o Will Duarte. Esse é o Will Duarte. Cancela em ele, cara. Começa o jogo em câmaras a 40 segundos do jogo, o Grêmio está com aquela escalação mesmo que eu tinha dito no vídeo. É, Grando, Fábio, bom, Grando, Fábio, Alves, Reinaldo, Filaçante, Ronald, Ferreira, Bitello e lá no ataque eles, Filares, e o João Pedro, João Pedro, o quê? O filho está com aquela vanda aí, para criticar por esse cara, vai ter gol hoje, irmão. Vai ter gol, cara, ele vai ser a grande esperança, a grande esperança. E, cara, passe de cabeça do Ronald, faz gol, faz ele de cara. Acho que a gente ganha hoje, acho que a gente ganha hoje, mano. Eu não mandei meu palpite, mas eu acho que aí vai ser uns 2 a 0 pro Grêmio hoje. Bem tranquilos. Eu sou Chirsten. É, 2 a 0. 1, 2 a 0. 1, 1, 2 a 0. A defesa de tentar, 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 saiu aí o gol do Fluminense. Cara, uma falha da saga dele, totalmente desatumada, totalmente desatumada. Enfim, o Grêmio está tomando uma pressão, o Fluminense, não sei o que vai acontecer esse jogo, não sei o que vai acontecer. No final, vai ter que mexer, vai ter que mexer cedo mesmo, vai ter que mexer. Não está bem o Grêmio defensivamente, então acho que ele pode. Cara, a saga lenta, pra tu ver como faz falta o Kahneman. Tá, faz falta, eu sei. E aí, cara, e aí quando eu digo que o Kahneman, ele, às vezes, o pessoal pega no pé dele, porque ele dá vida e acaba perdendo um pouco, né, acaba sendo expulso, mas é porque, cara, é muito pra cima dele, cara, não tem proteção pra ele, ele tem que fazer muita coisa, cara. Isso tá mostrando, o jogo se encarna, mas é isso. Olha, tá pro Lulaubi! É isso? 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 Bitello voltou da Europa, finalmente, cara. Tá bem, tá o técnico da seleção brasileira aqui, quer mostrar futebol, aleluia, Bitello. Olha aí o cara que é a caminhonete aqui, rapaz. Olha aí, mano. A minha meta hoje, minha meta hoje é conseguir uma festa, tatuagem crua. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou incomodar. Eu vou encher o certo nesses caras. Vamos lá, vamos lá. Vamos conseguir. É isso aí, mano. O que nós queremos é ser tão brilhão. Bitello, eu te dou a brilhão, Jugar a brilhão, Usa o meu coração pra pensar. Tchau, meu coração pra pensar. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 amente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?